Música 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 Então, vamos lá. Vamos lá. E... Mehta, você é muito sexy, caralho. Você é um sexo. Não é sexo. Não é sexo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meio, você está com o carambú? Eu mesmo. Eu sou para mim. Eu falo pra nós um são todos os pais. E assim o que isso acontece? Nós estamos comendo isso. Vamos lá. Não foi uma corporeação, não foi uma garra? Não foi uma garra? Não foi uma garra? Foi uma garra? Eu não sei. Eu não sei. É como o meu irmão, meu filho, não sei que eu não tenho um cardio. Eu vou dar uma batida para uma batida. Eu sou uma batida. Mas eu sou um batida, mas eu sou uma batida. A batida pra minha família. Eu não sei se mas como eu tenho um fita, Então não tem. Pelo que você quer fazer a física que nossa fase mais fácil não é? Sim. Sim, sim, não é? Oh, 6 anos. Então como o nosso cliente liderou, como uma transformação de uma grande 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 &rata, não é? Um, um, algo que é difícil de fazer para nós, nem uma pessoa. Mas você quer que isso tenha um nicho certo? Adivideiusem-elegantes, eu já conheço, tenho que ir para tudo. Vão pra falar que estão nos erlebando que é o melhor. Vão pra falar com ele. E como você tem 뚫o, vem primor, você tem muitos complimentos. Vão ser feito como se você quer responder desde as boas. Você sabe que vai participar. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá agora para si eu fiz um bom dia, como você quer que eu estou esperando. O que é gostoso? Não é como falar, não. Não comprov a Deus do salvinismo. A história dele vai ficar em Deus. O que é isso, é pra sempre. A gente não sabe o salvinismo mesmo. Nós devemos ter que viver na campanha de como Leave In The Momente. Então é muito feliz mesmo. Liv e The Moment. Ah! Olha aí a gente. É uma princesa, gente. Não é uma big match. Não é uma big match. Não tem uma cena. Não tem uma big match. Não tem uma royal cena. Então, como é que eu vou fazer? Para o big match, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. No segundo ano, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Isso significa que nós nos conhecemos. Mas no segundo ano, nos conhecemos. Nós somos uma rock, a grandeza. Eu quero falar isso. que ele está fazendo a cala. Váida? Váida, Váida. Váida é váida! Nós temos um bom dia, que porque esses anos, os dias deles tem mais qualidade, que não tem que estar em batido. O que é a coisa que você acha que você acredita em uma obra para poder voltar a ser roubado. E isso é isso que você acha que a gente quer ir para vocêişir, de um grande obra em Bárbara, o que a gente não está encaixando em Fior Eduardo? Vocês viram o que vocês necessikam? A gente não quer dizer que não é uma coisa que tem que aprender a engenhar. Você sabe o que é que você vê? Eu não sei. Porque antes de repente, eu não sei o que eu me falo. Eu também tenho um documento de WhatsApp. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que você conhece como eu. Qual é a primeira vez que você vê, Ruane? Nós temos a script. Nós vamos ficar com a fazer. Para fazer um vídeo de vídeo. Nós temos que fazer um vídeo de vídeo de vídeo. Nós temos que fazer um vídeo de vídeo de vídeo. Nós temos que fazer um vídeo de vídeo. Nos vídeos são mais vídeos. Então, a gente pode dar a script e slice-se. Tem que ter que saber e ter a drunk, mas vamos ter que ter que dar a script. Assim está que a gente pode dar uma script e vamos começar a meça coberta. Se for que você ficar bem, se for que você se for a mentalidade, se for a plenar com a meça. Depois, tem muita conseguiremos que isso ganha. Aí, então, você não ganha assustância, você não ganha assustância? Então, isso acontece, quando você permanece com as coisas que vão estar indo, Você pode fazer a conta para que você possamos usar o scriptura, mas não é isso. Mas você pode fazer isso. Então, nós vamos fazer isso quando a gente vai fazer o procedimento de que você tiver. Vamos fazer isso. Então, você pode fazer o processo de preparação e para a preparação, preplante, Você pode fazer as式as. Aí você pode fazer o scriptura, e o começo. O que é isso? Vocês são muito bons, eles são muito bons. Eles são muito bons. Eles são muito bons, eles são muito bons. Eu não sei se, mas eu não sei. Então, você está muito gostando. Você está aqui em White Moon Resort? Você está aqui em White Moon Resort? Como você está? Não, não é isso? a gente tem uma produção de produtos Nesse lhe dá muito tempo para toda a gente, mais uns pouca outra empresa. Quem achava que isso tinha uma chuva de bolsas, mas que isso tinha uma aula de indústria, que era para você. Isso é um tema muito importante, mas ainda não tinha uma de nós, mas com muita gente, mas do Nath que resolveria isso... com muita gente em Rivar. Agora, eu acho que quando você conhece isso, eu isteria se говорить bem... porque eu digo que... Mas se assim, elas podem ser совершadas na minha vida, em si no falo, não estão conseguidos. Então elas podem ser fechadas. É isso mesmo. Eu vou estudar一直 em perguntas. Por isso eu vou falar no caso. Se está me enviando a nossa conversa, em como tenho uma conversa sobre internet. Então, a pessoa que não é uma pessoa que gosta de ser um lugar ou não, eu não estou ansioso, eu gosto de ver com eles, eu não estou ansioso, eu não tô ansioso. eu quero transformar, eu quero ser peces, e também eu tenho que fazer do seu lugar. Eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho... Nós somos os notíins. Nós somos sólidos, nós somos nossos mandatos. Oh, quando estava colocando uma sencola de China, ele foi exigido. A manna disse que não vamos puxar, é isso o mesmo. Ele falou que aquilo está ligado, isso que ele falou, não vamos para fazer isso. No último tratamento de sombuy, eles falaram, o que foi que ele fez uma sencola de Kaleimka, ele foi um livro que não disse, ele foi um livro. Quando colocou ele, ele falou que não estava em Sanscruti, não tinha uma pensada que não estava em sencola. Não, 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 não. e não se enviar em tempo. Eles não se enviar no canal. Mas os vídeos não se enviaram, não se enviaram no canal. No Facebook, no canal do meu rádio, mas não se enviaram no canal, no canal ou no canal. Depois da gente, eles enviaram no canal. Eles enviaram no canal. Isso é só um rádio. Eu disse que não era rádio um rádio rádio, é um rádio rádio? Então, isso é o canal. Então, você vai fazer uma mudança. Você vai fazer um sistema sobre a pera que você gosta de experimentar, e você vai fazer isso. Você vai tratar isso, e você vai com que você possa se tornar muito positivo. Você vai fazer uma pessoa popular, você vai conhecer a social media. Você vai comer lima, você vai comer com a lemon de sucesso e você vai com o banal. Você vai ter lima, você vai fazer lima. Se não me derrame, se insere o nosso corpo, se não me derrame, se não derrame a tala. Não tem o meu meu próprio nome. Vamos lá para o meu que eu falamos para a minha casa. Vamos lá para não ir pra cá, vamos lá para a minha casa. Vamos lá para a minha casa, vamos lá para nós. Vamos lá para nós. Vamos lá para você. Vamos lá para você. BREAK! Como sempre, o que você quer fazer, eu estou aqui. Eu estou aqui, estou aqui. Eu estou aqui, e eu estou aqui. Eu estou aqui um programa de lãngas de um vídeo que eu tenho aqui. Eu sou a pessoa que eu tenho aqui. Eu sou uma pessoa que eu tenho aqui. Isso é isso que eu tenho aqui. Eu acho que é isso aí. E aí, o que é? Eu acho que eu tenho um lugar para um lugar para ir ao Colomipita Hill. Mas eu não sei! Eu não tenho de um lugar pra fazer uma ideia de que eu não sei sejam jogados. Eu não sei se eu tenho algum lugar para ir para ir embora. Eu não sei se eu tenho que ir para ir para o outro lugar. Eu disse que eu tenho que ir para o outro lugar. Você fala que eu tenho que ir para o outro lugar para ir para o outro lugar. Quando ele faz o ritmo, ele faz o filme. Ele faz os filmes de dois filmes, e ele faz o filme. Dizemos que ele faz o filme, ele faz as partes. Quem vem? Quem vai? Quem vai? Mas não é isso. Ele vale o que é o filme. Não sabe se você não consegue. Então, eles vão estar aí no ar. O que é que é o que é? Como é que é o Asuma? Não, como é que é o Asuma? Porque a Asuma é que o Asuma é o que é o que é o que é o que é. Como que é que é o que é o que é? Quando o qual é o que é o que é? quando houve a única coisa que se tornou com os anos atrás. Quando tínhamos $1,00 como um ano com seus exemplos, quer um ano de espaço, não era muito bom. Ruan. Eu estava lá no local e chefe de ti. O meu primeiro lugar. Por isso, vamos lá! Para quem chegou, nós fiz dois dois antigo, A USes companhia, uma empresa que, de mim, mandou a postar de minha vida. Quando eu falei que eu ia filmando, eu queria que eu ia me chamar de rai. Não era a principal, mas eu tinha feito isso. Eu falei que eu ia dizer que era praveen e que era um espelho. Como é que eu ia? Não, eu tinha que ir, eu tinha que ir, eu tinha que ir. Eu tinha que ir e eu, eu tinha que ir, eu tinha que ir. Se comentava que era o robin, ele estava gravando com ele,ğan e Hispana. O nome da Michael... Já quem era do Zoolia? Por que era um robin? Ele era o robin, mas o robin. O que ele estava gravando desde os tios, o que era uma família via no Vann. Os outros vannos são distintas vezes. Portanto, vannos tinha. Cada família, ele tinha depois dado uma vantagem e a gente seria assim. Quando eu saquei o ato de teatro, eu me lembro da assembleia, então por conta dele no Rio Duran, desacres e desacres, não ali no Deus. Quando eu saquei de anitro, ele não saquei do bicho de água, mas ele saquei do bicho. Eu falo com medo. Então, eu me falo assim e então... Com certeza. Porque eu me falo assim? Sim. 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 Eu falo com o fundo, o fundo. Então, com a diferença, a gente quer fazer com a principal. a gente for film, e acusar a gente vai fazer quать para a gente ficar com a gente. Então, eu deu algo bem. Mas até a gente vai fazer. Essa é a minha família. Isso aí a minha pergunta se eu esqueci de ajudar a fazer à casa. Foi a sua família se lembrar que tinha uma TV ou que uma família tem vários carros. Eu me lembro que eu não sei, mas eu tenho uma campanha bem. Eu não me lembro. Eu não tenho uma campanha mas eu agora entendi. Mas eu pensei que eu pelo colar e eu não Representative. Não, 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 não. Eu tenho certeza que não é tão mais difícil, não é? Eu tenho certeza que eu tive de uma experiência mais difícil Fui até agora, quando eu falo, não há problema durante o dia? Não há problema em dizer que não há problema em dia. Não há problema em dia. Porque eu não tenho problema. Fui, eu não tenho problema? Eu não tenho problema? Eu não tenho problema em dia. Não? Não tem problema, não tem problema. Ahhhhhhhhhhhhhhhh E aí o que você está fazendo? E aí o que você está fazendo? E aí o que você está fazendo? Vou fazer a minha vida com isso Como eu estava indo atrás Eu estava na minha vida Eu estava falando assim Eu estava fazendo isso Do que você está fazendo isso? Não, é um cara de falar Então eu estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso Ai que eu perdoe o trabalho de arrasto Que é o trabalho de arrasto? Não é assim? A ver qual é? Essa é a história de o trabalho de arrasto Essa é a história de produção e a produção de produção e a produção para o trabalho O melhor que a gente tem a manjula A manjula na manjula A gente já vê o manjula Isso é bom A manjula é a manjula A gente já vê o que a manjula Então, não pode ir para transporte. Não pode ir para transporte. Mas com essa coisa, não pode ir para transporte. Não pode ir para transporte. Se não tiver uma coisa aqui, não vai ficar com isso. Se eu não tiver a gente, nós vamos, vamos. Aqui é isso mesmo. Nosso que é bom. Nós já vamos falar sobre isso. Como o que é a gente a gente vai fazer? O que é isso? Nós vamos lá dar uma vez para ver. Vamos ver o que é isso. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Nós, vamos ver, não vamos nos ver, mas vamos nos ver com a comida. Mas vamos nos ver com a comida. Não, não vamos nos ver com a comida. Happy Hour, e esse é o Break. Break é o que aconteceu. Um é o Happy Hour. Já estou aqui, então, a gente tem que ir na White Moon Resort, então, você vai ver como a gente aqui? Como eu? Podemos ver em escritos em vocês, estamos aqui com deconstrução de decorativo. Como eu? mas oferecemos tudo aqui na casa, mas, um, só vai fazer uma festa de bat, eu entendi-me as uma mulher, eu te espero que você tenha gostado, eu te espero que você tenha gostado. Você vai ver como a White Moon Resort. Então vamos fazer uma coisa com isso. Então, vamos... Vamos falar dessa coisa. Você não tem que ter visto o cinema na televisão. Você não tem que ter visto o cinema. Você não tem que ter visto o cinema. O que é que vocês acharam? Lankar Na verdade, Lankar não tem o teledrama, mas não tem o cinema, mas não tem o cinema. Porque o cinema tem uma produção de produtos de qualidade, com tecnologia e com conceitos de conceitos e coisas. O outro filme é Nitride. É Nitride? Sim, isso é o Tvice! Oh, Tvice?! Sim! Seja, escondendo oakenzinho, músico no um carro. Para que essa pessoa você possa fazer isso. A gente tem que falar em casa, nós temos que ter uma empresa, então você vai fazer esse sistema. Você vai fazer esse sistema para fazer a 바�iptiva, então você vai fazer isso. A cinema vai estar indo para o teledrama. Os anos atrás, o que é que a gente fala sobre o que é que a gente não sabe, o que é que a gente fala sobre o que é que tem. Com as causas de luta, o que é que a gente fala sobre o que é que a gente fala, A gente tem um problema, há uma pessoa que quer dizer, mas você não quer dizer que você quer fazer isso aí? Eu não sei. A gente não quer dizer isso. Mas eu não quero dizer que é isso. Não quer dizer que é isso mesmo. Mas eu não sei como é que eu quero dizer para ele. Eu digo que é isso mesmo. Eu digo que é que é isso mesmo. Eu digo que é isso mesmo. Eu digo que é isso mesmo. Se eu precisava falar de um filme, mano dele, André não sabe como se chamar de collaboration. Isso era uma era deبدelidão que ao museu, Nos anos atrás, deixar 물 e vamos fazer isso. Quando você faz isso assim, Mas, quando você faz, Como a manessa, Numa vir, Você resolve as coisas. Quando você esclarecer em pessoas, Você quer dizer, como você é quando viu o seu uso? Qual o seu uso se pode fazer? Luz sem uso de muc arresto. Mas como é que tem a chance de fazer um muc arresto? Eu tenho vontade de ajudar a fazer a vida. Isso é because... Eu tenho medo de estar bem.. Mas se eu não me engano, procuro de fazer isso, eu tenho que usar essas músicas, eu também não tenho vantagem, mas não tenho a vantagem de ter a vantagem, eu também estou indo em outros em que seja Porque você não vai ouvir a minha cara. Não, não. Não, não. Isso é tudo. O que é isso? Para que você aflame a forma de formar a forma de identificar a pessoa em que você faz a forma de formar a pessoa. Para que você aflame a forma de formar a pessoa. Isso é para o formar. Mas para mim, não é para o formar. Então, se você fala que você fala de uma pessoa, que você gosta de usar a sua cabeça, Nós não temos que fazer as coisas que são boas e não vai ser mais fácil. Quando eu não sei, como eu disse, eu também não tenho uma coisa que eu não tenho que fazer a sua empresa. Eu também não tenho que fazer as coisas que eu não tenho que sentir. Eu também tenho que fazer as coisas que eu não tenho que sentir aqui, eu não tenho que ver a sua cara. Não, não é? Não, não, não. Como é que você pôs, não tem que ver com o creme ou a bleaching creme? Mas como se fez a gente? Porque a gente fez a gente com eles. A gente faz uma parte de a gente com 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 o pai. Então ela precisa ser uma parte de sua comida dentro da vida. Então ela precisa de uma comida na vida. Se você não sabe assim, mas é o que eu conheço. Você diz que o Michael Jackson? Você ésa ea gente? Sim. Vê as coisas bem? A gente tem um pouco mais difícil. A gente tem um pouco mais difícil de fazer isso. A gente tem uma coisa mais difícil de fazer isso. A gente tem um grande ideia. A gente tem um pouco de vida? Sim. Mas além disso, a gente tem um talento que a gente tem. A gente tem um grande problema. Isso, você acha que tem um grande valor? Sim. Você acha que você tem um grande valor? Eu já era um ano mais um ano. Eu não tinha um ano de tempo, mas eu tinha uma entrevista de um vídeo para fazer um vídeo de um vídeo no canal. Eu não tinha ouvido, mas não tinha entrevista. Um texto que teve um vídeo que eu tinha. Seu vídeo que era uma entrevista na original, não tinha uma primeira vez que eu tinha que fazer, porque eu tinha uma entrevista em Srilankanã, mas eu tinha que fazer uma entrevista naquele vídeo que eu tinha que fazer. Sim. Então, é uma pergunta, a gente, sabe trabalha em um campo? Qualquer parte de nós? Qualquer um papel, do que animal? A gente não tem de fato, sim. A gente nem deve fazer o direito de ter aqueça. Não tem de fato, tipo, se alguém vai estudar sua mente, talvez o próprio estudante para ela, Ter a gente que ela vai para nós, eu posso fazer sobre ela meninais. Mas acho que a gente não tem de fato de fazer algo assim, não tem disso, porque precisa de fazer uma tradução. Então, a gente pode fazer algo, e que estejam se preparando, não nos apresentam. A gente não nos apresentou a gente. A gente não nos apresentou. A gente não nos viu. A gente não nos vê que a gente não sabe esse tipo de coisa. Então, isso é o começo. A gente não sabe que isso é muito importante. A gente não sabe que os estudos não tem nada. A gente não sabe que a gente não sabe que o ambiente de um mundo. Deve ter methods deste campo é necessário, esse é necessário, por isso,cessor é uma coisa que não você vai falar, assim, no ano, ano ano, ano que foi a minha cara, é uma coisa que fazemos para os vidros, para me dizer que estamosPlusando, não existe a própria gente Eu acho que você não quer fazer um projeto de Jets, não é mesmo. Não, ele tem a ver. É só o problema que vai passar com as coisas domicíais? Você vai estar falando comigo também? Quando você vem trabalhando com a situação de vida e ela trabalha com medo de ter a gente. Então, então, olha... Eu faço aquele implante ao corpo com o corpo. Então, como você já vai fazer isso... Elas duas 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 duas. Então, olha. Então, está na parte uma duas 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 duas. . 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 Eu sou um amigo. Eu sou um amigo de Darupawla e eu sou um amigo. Mas ela está fazendo um amigo que ele fala sobre o Dariupawla. E você é uma cara de um amigo se torna com uma boa. E você pode contar com esse amigo. Você é um pai? Você é um pai. Você é um pai? Você é um pai? Você é um amigo que você quer fazer um pai? Eu mesmo conheço um boi frio. Você não sabe se, se não conhece o amor. Você não sabe se, se não conhece o rosto. Você vê como um boi frio. É isso aí. Eu acho que você faz isso. Nós temos o que nos sentirmos amados. Nós temos o que nos sentir. Nós temos o que nós temos o que se sentir. Então, vamos lá. Sim. O que é isso? Eu sou a pessoa que está usando a vida, a vida é uma coisa que você não faz. Eu não acredito que isso não é de vida. Eu nãoationi. Eu não conheço a vida e a vida. Então, eu acho que tudo. Eu não entendi que não sei. Eu não sei. Eu entendi. Eu entendi. Como é que é a vida? Você pode saber que você pode estar fazendo uma vida em torna? A vida em torna. A vida em torna. Então, você tem uma vida em torna a cada um? Tem uma coisa que eu faço, a gente não me lembrava. Quando nós falamos, não sabemos que a gente não tem uma vida. Ela não tem uma vida que não tem uma vida. É uma vida que não tem uma vida. Então, não tem uma vida que não tem uma vida. Eu falei o que a gente viu, eu falei temago nesse vídeo, e assim eu fiz um vídeo novo. Não eu fico com tanta tempo, mas eu já não fui com tanta atenção. Não fui com muita gente e não fui com muita tempo, mas eu não fui com muita tempo. Quando eu estava em um dia muito lento, eu estava com tanta força no mundo sem falar. Que de nada? É assim? Você está falando isso? Você está falando isso? Agora você está falando isso? Mas a gente não quer ficar sabendo, não é? Você não quer fazer isso? Você não quer fazer isso? Você quer fazer isso? E aí... Eu sou, eu não sei fazer isso. Eu estou falando isso, eu não sei. Você deve fazer isso? Você está com a mulher? Você deve fazer isso? Você não é? Você é com certeza. Eu acho que é muito importante para mim. Porque os seus pais têm como um alimento. O que vocês se apresentam, o que vocês têm que fazer? Não é um alimento. Não há um alimento. Mas não há de alimento. Mas eles têm que fazer um alimento. Eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer isso. Ela é uma pergunta muito importante. Bem, para que estão sendo preparados dos vídeos para fazer o vídeo da minha vida, para que a gente se tornou alguma coisa horrível como a gente, porque ele fala, como eu digo, o que é que a gente não vai ficar na minha vida. Sim, é uma conclução. Então, um tratamento que a gente se tornou a partir da minha vida. Não venho a partir da minha vida, não venho a falar, não venho a falar, não venho a falar... Não venho a falar. E a gente só com os animais e o nosso pessoal... Não, não. É uma coisa que eu uso. Como é isso? Você vive com muito mais vivas? Você vive com muito? Não, não, não. A gente vive com muito mais vivas. Você vive com uma vida? Você vive com muito dinheiro? Você vive com muito mais vivas. Eu sempre falo que a minha vida não é tão importante. Como eu não tinha visto muitas vezes, eu não tinha pensado com uma história. Eu não tinha pensado em como uma história original. Então, eu não tinha esperado, não tinha esperado, eu não tinha esperado. Porque eu não tinha esperado. Então, eu estava nascido na universidade, na universidade. Isso é muito importante. A gente tem um nível de ego, e intelectual, se não se fosse a post-cloud, se não fosse a gente que fosse a gente ou não fosse a gente que fosse a gente. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter muito tempo. É muito difícil. A gente tem que ter uma vida? Sim, sim. A gente tem que ter muito tempo, mas a gente tem que ter muito tempo. Então, a gente tem que ter que ter um tempo. A gente não se vê, não se vê, não se vê. Eles morrem muito tempo, mas não vive muito tempo. Não se vê se não se vê, se você não se vê. Se você não se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. Então eu estou falando sobrev appassamento de família, meu filho tem quem sabe quando eu conheço e eu conheço meu filho Acaba se faz companhia com a família, vou ter cuore ele e a sua família e hoje que eu fico em si terei que eu日que Deve ter providências de onde vai ter Ruaanta? Sim, é uma coisa peor para isso mas eu vou ter quando eu a minha mãe e a sua mãe Quanto tempo, ele falou que o meu pai tinha sido a mãe, e eu não disse, Ele falou que não era o homem, mas ele disse que não era o homem. Então, ele falou que não era muito legal, mas ele falou que não era muito importante. Então, as pessoas cada vez em que a gente faz um caindo, ou que as pessoas ficam muito ocupados, então ela ficou na casa. Para ficar perto do a palco, pra ter reuniado, para ter jakieś fechalas. Porque a gente estava sentindo aqui. Mais isso era uma vez. A gente ficava em casa em casa. Então, ela era uma doce. Agora, nós estudiamos aqui. Pessoas, eu não estava sentindo aqui, nós nos amamos por casa. E assim, ele era uma coisa diferente. E então, nós ainda trabalhamos para ficar aqui para o povo. Para muitos anos. Nós nem se sentimos aqui, Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Por isso, para o tempo, eu estou bem. Com certeza. Então, como é o programa? Como é o programa? Como é o estilo? Como é o programa? O que妳 quer dizer? O que ela quer dizer? Ela quer dizer que ela quer dizer que ela não quer dizer que ela quer dizer que ela está chegando agora. Ela deixou dizer que ela está chegando aí. E ela está chegando agora. Ah, isso está tudo bem. A falar que ela está bem. A falar que ela está bem. Então é realmente boa. Não tem mais aí, então não tem mais eu. Aqui você não quer dizer que ela era capaz de dizer isso. A falar que ela era mais que era muito feliz. Vai ser morrendo. Uuuu... O que você achou? Não, não. Porque você achou um dia quieto. Estou um dia quieto. Ele perguntou. Não, 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 não. Mas temos uma coisa que nos dá para fazer, não é? Não é? Não se dê com ela, não tem essa coisa! E quando você fala com ela, não tem essa coisa lá? Você não tem nada. Você não tem mais nada de lhe sobre ele, que você não tem mais nada de você? Agora vamos lá, venha no bambu. O que é que é que você está fazendo? Bambu? Não. Lutou de ser. Não. Ah, não? Ah. Carcangueira. Como é que é que você tem? Acrói você não está indo lhe. Ah. 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 Arrha. Ah. 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 Então, vamos para começar. Então, a programa de marahai. Então, o Medharwan. A gente tem que falar sobre isso. A gente fala que é o Medharwan, como é o Medharwan. Como é o Medharwan. Como é o Medharwan. Não, 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 não. e posso deixar o curso. Se quiser fazer a gente, se quiser conversar com o que é o março, sempre que sou o março, se for a gente que está fazendo um março de telecast, não sei se é isso. Então é isso. Claro, antes, eu sou a Jainta Chandisari, que eu sou a Deva Kusuma, que eu sou uma pedaça de pedaço e eu aprendi a pedaço de pedaço e eu aprendi a pedaço de pedaço de pedaço que eu não aprendi a pedaço de pedaço Então, eu tive a script para fazer o meu filme, e depois eu fiz a film. Eu fiz os filmes, e eu fiz um filme diretor. Então, eu tive a script para fazer... Você tem que ter feito com esse livro? Eu tenho que ser inspirado. Eu tenho que ter feito o livro, eu tenho que desenvolver... Eu tenho que desenvolver, eu tenho que fazer a script, eu tenho que fazer o o meu filme. porque eu não estava falando da vida do mundo que eu estava falando como eu estava falando e como eu estava fazendo isso que eu estava falando que eu estava falando meu ser progresso seu cliente meu cliente perecubado é um não sonescamos não já estamos não é nada. Então, não há nada, não há nada, não há nada. Mas, nós temos que fazer um programa e que nós vamos, não temos que fazer isso, Então, nós estamos sempre felizes, e estamos vivendo, e nós estamos falando, que não seja nada, A gente fala que não tem uma água, você não tem uma água. A água não tem, não tem uma água não, você não tem uma água. Bem, assim como a água não tem, ou a água não tem, ou ir para a água? Essa é a pergunta, se eu vaccinated assim, vou agir para você se agradecer. Vai ser assim. Você acha que agora você está comemos a casa, não sabe? Accepte, accepte. Hoje é a vida, Eve não existe, tenha muito ouro e tudo, mas vai ficar muito難, não existe. Essa é a pergunta de ouro não precisa. Essa é a pergunta, Vi Perez não existe? Vai lá? Então, o que você vê? É uma pergunta, eu tive que fazer um artista e companhia que eu faço o trabalho, mas eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito feliz. Então, eu fiquei muito feliz nessa vez. Então, eu tinha que fazer isso na YouTube, eu estava fazendo isso. Então, eu me disse que eu estava fazendo isso, quando eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso aí pra uma pergunta. Eu estava muito divertido. Super, muito divertido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem está aqui no dia? Quem tem que estudar? Ou quem tem que estudar? Quem tem que fazer isso? Quem tem que estudar? O que tem que estudar? Então tudo bem. Certo. Então, eu amo isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E realmente gostou. Obrigado. Seinhores olhando aqui. Tudo bem, a gente foi muito feliz. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.